Lembrança de morrer, Álvares de Azevedo Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento, não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobro de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante onde o fogo insensato a consumia, só leva uma saudade é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só leva uma saudade é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos bem poucos, e que não zumbavam quando em noite de febre endoldecido minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores, se viveu foi por ti, e de esperança de na vida gozar de seus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nelas, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei meu corpo abandonado, e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando prelude a ave da aurora, e quando a meia-noite o céu repousa, arvoreiros do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear minha lousa.